Let's get it! Ok, ok, ok Ok, ok Uaui Easy, Nike, Jordan Yeah, fica longe do meu pé Hoje eu larguei minha pita solteira Porque ela pisou no meu Easy Pisa no meu coração Se eu não pisa no Gucci, se não pro bicho Peguei um Jordan na placa e reflete Toda vez que bate o flash Era pra ela, já tá rico Mas gasto e embute a metade do cash Hoje eu larguei minha pita solteira Porque ela pisou no meu Easy Pisa no meu coração Se eu não pisa no Gucci, se não pro bicho Peguei um Jordan na placa e reflete Toda vez que bate o flash Era pra ela, já tá rico Mas gasto e embute a metade do cash Se eu não pisou no meu Gucci 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 Só não pisar no meu boot Fez escolher entre ela e o tênis Aí que começou a confusão Botei o Weezy pra dormir na cama Botei a bitch pra dormir no chão Fez escolher entre ela e o tênis Aí que começou a confusão Botei o Weezy pra dormir na cama Botei a bitch pra dormir no chão Hoje eu larguei minha bita solteira Porque ela pisou no meu Weezy Pisa no meu coração Só não pisa no boot, senão pro bicho Peguei um Jordan na palca e reflete Toda vez que bate o flash Era pra ela o jantarico Mas já fui embora Te a menade do cash Só não pisa no meu boot Só não pisar 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 no meu boot EZ Nike Jordan Yeah Fica Longe Do meu Pé EZ Nike, Jordan Yeah, fica longe do meu Let's get it Let's get it Ok Ok